Esse daí nem imigrante é, né? Placa de Massachusetts, o cibo do São Paulo Leandro aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos em lavar roupa, né? E eu vou falar sobre o lockdown, né? Que tá tendo a segunda onda aqui E o prefeito resolveu que no dia 25 ao dia 4 ele vai fechar tudo, mano Vai fechar aí das 8 até as 4 da manhã, se eu não me engano, né? E diz que só vai... Enfim, já vou falar sobre isso aí Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal maravilhoso Se Deus quiser, vamos voltar a gravar vídeo aí Tá complicado esses dias aí, mas... Eu tenho fé que vai tudo melhorar, né? Eu preciso ter fé, né? Então se você não é inscrito, se inscreva aí Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos E se você gostar do vídeo Achar que ele for relevante pra você Deixa o seu like que me ajuda demais na divulgação E crescimento desse canal Né não? Bora então pro vídeo Eu cheguei aqui na lavanderia, né? Tem que botar essa bosta aqui na cara, né? Porque a gente tem que fingir que esse bagulho protege alguma coisa, né? Ai, ai E eu não estou de lei de contato Tomara que não embaça o meu óculos Que é um saco Esse bagulho fica embaçando o óculos Levar essa touquinha pra lavar E essa máscara também que já tá suja As duas máscaras Minha carteira, né? Que senão não paga a lavanderia Bora lá Olha aqui, na lavanderia tá escrito Então a última lavagem é seis e meia Pelas ordens do prefeito Todos os negócios devem fechar às oito da noite E aqui tá falando que O consumidor pode só lavar e secar Mas não pode dobrar as roupas Aí eu inicio só a lavagem E espere fora da loja Brincadeira, né? Antes eu tava podendo Dobrar as roupas aqui Mas agora Vai voltar a fechar os bagulhos Eu tô deixando mais dobrar, né? Até os bancos tiraram ali, ó Jogaram lá atrás É embaçado, gente Tá embaçado, né? Deixa eu colocar as roupas aqui E já converso com vocês Ah, tira essa merda aqui Então vamos lá Como eu falei no começo do vídeo, né? Aqui vai ter... Obrigado, hein? Como eu falei no começo do vídeo Aqui vai começar um lockdown de novo O prefeito falou que vai fechar Todas as coisas que são essenciais, né? A partir das oito da noite Até umas cinco da manhã Se não me engano, né? Por aí E as pessoas não vão poder ficar zanzando na rua Tipo assim Bem quando foi no começo, assim, sabe? Bem lá pra março Eles falaram a mesma coisa Eita, rapaz Olha esse esquilo aí Esquilão tá comendo um pãozão Olha o tamanho do pão, filho Ele tá tentando levar Mas não consegue, não Coitado Vou sair fora pra não assustar o bichinho Deixa ele comer aí Outro aqui também Caralho Jogaram uns pão muito grande Pros esquilos, velho Nossa, tá frio pra cacete, mano Vou sentar ali na frente As folhas já praticamente Já caíram todas aqui, né? Um vento gelado da bexiga, mano Do céu Não sei porque que eu resolvi Gravar aqui fora, né? Mas pra mostrar pra vocês Como que tá, velho Mas tô sofrendo aqui, mano Que frio, velho Nossa, vou sentar só um pouquinho aqui Tava com a blusa aberta Não tem condições não, velho Tá gelada demais, mano Nossa, eu sei que eu falei Que eu ia sentar um pouquinho ali Mas não tá dando não Tá muito frio, velho Vou gravar esse vídeo lá no carro mesmo E tá bom demais, né? Estar só um pouquinho aqui, ó Tá tudo cheio de folha aqui Nossa, os pais Esse parque tá largado, hein? Normalmente eles Chamam esse povo que faz landscape, né? Que trabalha com landscape Pra tirar essas folhas aqui, ó Tá largadaço esse ano aqui, velho Tá maruco Vamos lá pro carro E aí eu falo com vocês Mano, não tá dando não, velho Tá muito frio, velho Pronto, aqui Aqui tá mais quentinho Não consigo falar Nossa, lá Tava embaçado Tá dando não, velho Então, eu já ia meter o louco aqui E falar que o bagulho Foi uma ordem do prefeito, né? E realmente foi, né? Mas eu acabei de ler uma matéria aqui No NJ.com aqui Que esse lockdown aí Esse carfil, né? Carfil em português é Toque de colher, né? Esse toque de recolher aí Que o prefeito falou Não é uma ordem executiva, não É tipo, ele tá fazendo um pedido, tá ligado? Acabei de ler a informação Vou deixar até o link na descrição Quem quiser ver a notícia aí Mas enfim Quando eu li a primeira matéria Lá da CBS Tava falando que Eles iam fechar as ruas Que a polícia Ia ficar vigiando Ia ter que mostrar Comprovante de residência Pra você circular no bairro À noite, sabe? O toque de recolher Era só a partir das oito da noite, tá ligado? Mas realmente Quanto à A segunda onda aí de lockdown Eles Estão fechando todos os negócios Às oito da noite Aí só pode pedir pra delivery Ou pegar e levar pra casa Pra comer, sabe? E aí eu Acredito que vai ser assim Até o final do inverno, gente Sem querer ser pessimista Mas já sendo, né? Do jeito que tá aqui Com o tempo esfriando Do jeito que tá Mano, eles vão fechar tudo Esse bagulho, velho Deus nos proteja aí, mano E Deus abençoe aí Os empresários Os donos de negócio Porque poucas Poucos negócios vão sobreviver Com esse negócio De ficar fechando As lojas mais cedo, velho Então pra galera Que tava perguntando Realmente é Tá tendo já O lockdown Mas é só de noite Eles tão fechando Os negócios não essenciais Tipo Tudo que é não essencial, tá ligado? O que pode ficar aberto Farmácia Mercado Coisa de comer, sabe? Mas isso só A partir das 8 da noite Até umas 5 da manhã Mais ou menos Igual eu já falei No começo do vídeo, né? O prefeito Tinha falado Que os casos Tavam aumentando, né? E realmente estão, né? Porque ele tá mandando Todo mundo ser testado, né? Até quem não tá Com sintoma Pra ir lá testar Só que o que acontece Quanto mais gente testa Mais positivo vai dar, né? Vai aumentando A taxa aí, né? De positividade, né? Mas o mais engraçado É que esses dias Eu vi uma matéria De uma pessoa Que foi testada Quatro vezes No mesmo lugar Dois testes Deu positivo E dois testes Deu negativo Que raio de teste É esse, mano? Tipo que o bagulho Não tem eficácia nenhuma, sabe? Não tem acurácia nenhuma, né? Não tem assertividade, né? A galera tava só esperando Acabar as eleições, né? Pra aumentar aí O número de casos de corona, né? Porque enquanto tava tendo eleição Acho que Acredito que era até no Brasil Tá dizendo assim, né? Enquanto tava tendo eleição Ninguém tava falando de corona, né? Só eleição, eleição, eleição A mídia é muito podre, gente Nossa, eles só mostram O que é de interesse deles Tá ligado? Nossa, eu fico ferrado com a mídia Então eu cheguei em casa agora Vou mostrar a notícia pra vocês Que saiu aqui no NJ.com, né? Eu tinha visto a notícia na CBS Antes de ontem E hoje já saiu uma atualização, né? Aqui esse é o site NJ.com E aqui, ó Os 10 dias de lockdown Do bichinho da Goiaba É um aviso urgente Não uma ordem, né? O oficial da cidade diz Tá vendo isso foi postado Dia 21, no caso, né? Atualizado dia 21 Tô gravando hoje dia 24, né? Mas tá falando aqui, ó Que o lockdown de 10 dias, né? Que o prefeito disse Que colocaria em prática Pro Thanksgiving É atualmente um pedido, né? Um sério e urgente Antes que uma ordem, né? Um porta-voz da cidade Clarificou no sábado, né? Então Então a polícia não vai tá Enforçando, né? Nem obrigando ninguém A apresentar comprovante de residência Nada, né? Igual eles estavam dizendo Houveram 441 poucos casos Do bichinho da Goiaba Em Newark Três dias atrás E duas poucas mortes De acordo com o arquivo compilado Pelo Essex County, né? O county de Essex Houveram 14.667 casos positivos, né? Isso pra sábado, tá? E 696 pessoas Partiram pro pós-vida aí Por causa do... Por conta do bichinho da Goiaba Igual esse... Esse arquivo aí tá mostrando, né? Esse aqui é o pôster, né? Que eles colocaram, né? Eastward Street Closures Fechando ruas do Eastward Eastward aqui é o bairro... É a parte de Newark Onde a gente mora, né? Aqui, ó Das oito da noite às três da manhã Sábado Dia 20 e 21 No caso aqui, né? Aí eu aviso da polícia aqui, ó Moradores que moram na área afetada Zipcode 07105, né? Esse é o zipcode aqui do bairro Serão permitidos se deslocar Somente pra atividades essenciais No caso aí, né? Aí ele tá falando aqui Que uma prova de residência na área Ou prova de que... E uma prova de que você está Fazendo uma viagem essencial Pode ser requerida, né? Será requerida Isso aqui foi o aviso que ele... Foi lá na última quinta-feira, né? Mas de acordo com essa recente atualização aí Eles não vão estar mais enforçando Isso aí... A polícia não vai estar mais exigindo nada, né? Graças a Deus, né? Porque as pessoas não podem nem comemorar o Thanksgiving, né? Vamos deixar pra acabar o mundo depois, gente Vamos comemorar primeiro Pois é, galerinha Como eu falei Tá... Bem complicado, né? Acho que ninguém aguenta mais Todo mundo quer que isso acabe logo Pra gente tentar ter uma vida decente novamente, né? Porque desse jeito aqui Não tá dando não A gente vive sem perspectiva de nada, sabe? Não tem a perspectiva de melhora É bem complicado, sabe? Enquanto não sai a picadinha da abelha lá Acho que não vai voltar a um normal, né? Ou a um outro normal Que a gente não sabe ainda, né? Ou talvez o novo normal, né? O fato é que... Eu acredito que nada vai voltar como era antes, né? Tipo assim... Eles já estão acostumando as pessoas a usar máscara Já viram um item essencial, já... Sabe? Não vai ter mais aquela liberdade de você ir pros lugares E ficar à vontade, sabe? Sem cobrir seu rosto, né? O que é muito triste, na verdade, né? Mas é isso aí Não quero terminar o vídeo de um clima triste, né? Vamos esperar pelo melhor, né? Se preparar pro pior e torcer pro melhor sempre, tá bom? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like E compartilha com um amigo aí Que quer saber coisa dos Estados Unidos, tá bom? E siga lá no Instagram Se você não me segue ainda Tá aparecendo aí E ativa o sininho Vê se o seu sininho já tá ativado Tá te mandando os meus vídeos, tá bom? Tá te notificando Porque o YouTube, né? Tem hora que notifica Tem hora que não notifica, né? Mas faz parte, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso Eu sou o Nerui Te vejo no próximo vídeo Mata, né? Mata, né? Mata, né? Mata, né? Mata, né? Tchau, tchau.